Eu vou fazer assim, olha, arroz vermelho e colocar no forno pra dar uma dourada. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou improvisar um almoço, então eu vou gravar um vlog aqui do meu almoço improvisado. Bom, aqui ó, eu já piquei... Já piquei não, já descasquei três dentes de alho e vou picar agora uma cebola. Primeira coisa que eu vou fazer agora é cozinhar o feijão. Meu feijão já está de molho, vou fazer esse feijão aqui. Qual que é? Ah, é o feijão rajado. Já processei aqui tudo, vou colocar aqui na panela e eu vou dourar na água, gente. Vou até colocar um pouquinho de água aqui. E dourar na água virou tão automático pra mim, sabe? É um jeitinho mais saudável, econômico também, pra dourar cebola, pra dourar alho. Bom, gente, cebola e alho estão dourando, agora eu vou lavar o arroz. Eu vou fazer assim, olha, arroz vermelho. Vocês conhecem, gente? Primeira vez que eu vou comer arroz vermelho, não comi. E vou lavar igual lava, arroz tradicional mesmo, deixar bem lavadinho. Bom, eu ia começar a lavar o arroz, mas eu vi aqui que já dourou. Então vou colocar o feijão, mexer. Eu vou temperar ele com sal rosa. Quem tiver em casa louro, nossa, vai dar um gostinho. Vou comprar semana que vem louro. Joguei sal rosa, vou colocar água. Eu não costumo colocar muita água, não. Eu gosto do arroz, hein? Gosto do feijão mais sequinho. Só a quantidade de... Aqui, ó, só pra preencher aqui o feijão. Vou colocar a pressão e deixar por 15 minutos. Gente, então, já lavei o arroz, piquei 3 dentes de alho, coloquei água. Vou dourar o alho na água e depois refogar o arroz aqui. Bom, gente, ó, o alho dourou. Coloquei o arroz, uma xícara do arroz vermelho pra 3 xícaras de água. Gente, eu vou fazer o hambúrguer de frango. Aí eu coloquei aqui no processador um filé de frango e vou processar ele. Bom, e agora aqui o franguinho, já processei, deixei ele bem picadinho e vou colocar as coisas agora pra fazer o hambúrguer. Bom, gente, então eu coloquei aqui no processador meia cebola, um tomate, um dente de alho. Aí eu vou colocar um pouco de mostarda, essa mostarda zero açúcar aqui, que eu adoro usar. Um pouquinho, um pouquinho do shoyu. Ó, tô usando esse daqui, olha, 76% menos de sódio. Vou colocar, gente, deixa eu pegar outra colher aqui. Uma colher de farelo de aveia e o sal rosa. Bom, agora eu vou jogar açafrão. Vou jogar também, gente, orégano. E processar de novo. Bom, gente, é o seguinte, eu tenho abóbora que eu cozinhei no vapor, na geladeira. Eu vou pegar essa abóbora e colocar no forno pra dar uma dourada. Mas antes disso, pausa, eu tomo água. Gente, eu tenho um grande problema com água, eu tenho que me forçar. Se eu não me forçar, eu não tomo. E se eu não tomo, eu termino o dia igual um balão. Então, porfa, água, água, água. E com o que vocês são, gente? Vocês precisam se forçar? Ou pra vocês é natural tomar água? Porque eu tenho que me forçar. Olha isso, gente. Eu tava começando a ficar com fome. Aí, na hora que eu dei esse golão, tipo, a sensação que eu tô agora é que, sei lá, que eu comi um hambúrguer. Juro pra vocês. Eu tava prestes a pegar alguma coisa pra beliscar agora. O que acontece às vezes é que a gente, às vezes, não é que a gente tá com fome. Às vezes, tá faltando água. É, você tá achando que você tá com fome, mas aí você vai lá e toma uma água e você vê que nem era aquela fome toda, tá? Então, agora, é o seguinte, eu vou colocar abóbora aqui na forma. Coloquei papel alumínio, porque, gente, na hora de lavar, facilita a vida, né? Suja menos. A abóbora, como eu falei pra vocês, já está temperada, cozidinha, tava na geladeira. Eu amo reciclar comida. Por exemplo, eu fiz essa abóbora no vapor. Aí, hoje, eu pego, coloco lá no forno pra dar uma incrementada, pra dar uma dourada, assim, pra dar essa reciclagem, assim, de comida. Uma coisa, assim, que eu amo fazer. E, sei lá, dá sensação de comida nova. Bom, agora, é o seguinte. Feijão já cozinhou, a pressão tá saindo da panela, o arroz ainda tá cozinhando, a abóbora tá aqui no forno. O que eu vou fazer agora? Lavar a louça. Ah, e o hambúrguer, eu não esqueci dele. O hambúrguer, eu vou cozinhar, fritar, grelhar ele, na hora que tiver tudo pronto, pra, eu quero comer, tipo, ele feito na hora. Tudo pronto, não. Na hora que a água do arroz tiver um pouquinho mais seca, porque agora tá muito aguda. É, na hora que tiver um pouco mais seca, aí eu já moldo e coloco aqui pra grelhar. Então, por aí, eu vou esperar um pouquinho, esperar a aguinha do arroz secar mais. O tempo aqui da abóbora, eu coloquei uns 20 minutos, mas vai ser o tempo também de ficar tudo pronto. Se ficar tudo pronto antes, tiro ela antes. E outra coisa, gente, só de curiosidade, o arroz vermelho, eu peguei 80 gramas, deu 88 centavos. Sabe quando você acha que você acaba de lavar a louça, aí você olha pro lado e vê que não. Acabou. Tem mais. Ai, caramba. Bom, gente, vou colocar o hambúrguer aqui na frigideira. Eu tenho um negocinho que molda o hambúrguer, mas hoje eu vou pela praticidade mesmo, tá, gente? Eu vou fazer hambúrguer com 150 gramas, e aí eu vou ajeitando na mão mesmo aqui, tudo na gambiarra master. Ai, eu coloquei óleo de coco na frigideira, gente. O hambúrguer tá aqui, aí a cada 3 minutos eu viro. O feijãozinho também, tô deixando ali um pouco aqui sem tampa. O arroz tá pronto, deixa eu ficar a tampa fechada. E a abóbora tá ficando douradinha aqui no forno. Bom, o hambúrguer tá aqui, ó, fritando. Aí eu fiz uma saladinha com pepino, com tomate e cenoura. Eu já tô até aqui comendo. Temperei com vinagre, balsâmico, com azeite e com sal rosa. Só tô esperando aqui o hambúrguer ficar pronto. Prontinho, gente, meu almoço. Olha, o hambúrguer de frango, o arroz vermelho, feijãozinho, abóbora. Hum, tudo bem delicioso. Tô morrendo de fome. Bom, gente, então eu vou comer, aproveitar aí quando tá quentinha, porque, gente, comida quentinha, feita na hora, meu Deus do céu, é... É bom demais, né, gente? Vou comer aqui. Hum... Hum... Vocês viram a hambúrgora? Ela fica tão gostosa quando a gente faz um porno. Hum... Vou experimentar aqui com vocês o hambúrguer. É um hambúrguer. Quente! Vou pegar os pedacinhos. Ah, gente, comidinha... Hum... Simples, gostosa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha opção de almoço simples, simples e muito, muito gostosinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, quanto mais vocês compartilham e curtem, o canal cresce. E agora vamos rumo a 300 mil inscritos, conto com vocês. Beijo, gente, tchau! Tchau!